O que eu tenho dito desde o início? O poder pertence a mim, tudo é meu, fui eu que fiz o céu, a terra e o mar, o universo aonde o homem não pode penetrar nas galáxias, eu Deus estou a passear, terra, eu falo no profundo entre o escondido, eu observo o que está sendo feito. A lei foi criada para acabar com as reuniões feitas assim como essa a público, tanto em praça como em cima de terra como esta. Mas eu vos digo, quem fez a lei ferida está e a lei será destruída no meio do caminho que ficará. H, retorna, abre a sua boca, eu estou dizendo porque eu amo, é pé, chuva e caio em terra. Levantem as mãos para o alto, recebem uma proteção para vós, uma proteção para a vossa família. Hoje eu estou descendo sobre as vossas mãos, abra a sua boca e recebo o Espírito, recebo a espada, recebo a colher, recebo o capacete. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Levanta a sua mão para o céu, e uma glória caprichada para a vossa família. Amém. 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 Adore a Deus, irmãos, Jesus está aqui. Abre a sua boca. Você soubesse que eu estou vendo e sentindo como eu estou, é pré-vivácia. Abre a sua boca e leve algo para a sua casa. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Não sai ninguém porque tem algo ainda. Onde está a primeira pessoa que diz, eu quero aceitar a Jesus hoje? Você pode sair do seu lugar sem perca de tempo e dizer, olhe por mim que eu quero entregar a minha vida a Jesus. Já vem a primeira pessoa ali? Venha, meu filho, já vem a primeira. Parece que está salvando e o olho é grande. Aonde está a segunda pessoa? Já vem a segunda aqui do lado. Venha. Aonde está a terceira? A igreja é para a boca. Deus está aqui. Aonde está a terceira? A terceira? Sai do seu lugar agora. Venha, meu filho. Aonde está a terceira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Você tem coragem de sair do seu lugar e dizer, hoje eu quero Jesus de Nazaré na minha vida. A terceira? Venha, não perca tempo. Eu não posso perder tempo. Você pode sair do seu lugar e vir entregar a sua vida a Jesus? Jesus quer libertar você de cima a baixo. Aonde está a terceira pessoa? Venha, se tem alguém do seu lado, diga, hoje é o guia. Coragem! Jesus te chama desta noite. Você que precisa de uma libertação e uma transformação e diz, desse jeito eu não posso ficar. Saia! Já vem a terceira pessoa ali. Eu não sei quando eu vejo andando. Já vem a terceira. A praí que já vem ele. Já vem a quarta também. A igreja adora a Deus. A igreja adora a Deus. Desceira, já vem a quarta. Deixa a vida, meu Deus. É meu amor, é meu amor. É o passe entre ação e o arroz. Deus está aqui com a espalha que é muito toda maldição que foi assinada. Vou testar aqui com a paixão pra vocês hoje. Sai do seu lugar agora e deixe Satanás. Para lá porque Jesus te ama. Você que está nas drogas, nos vícios. E que é Jesus na sua vida, a vida é mais uma. É as duas, é as duas, é os dois. Muito bem, está aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Já vem a sexta. É onde está a porta, Jesus? Venha! Olha a tua vida que Jesus fez essa noite. Sai do seu lugar e diga, eu também quero entregar a minha vida, Jesus. A oitava pessoa. O Senhor está te chamando nesta noite. O Senhor diz assim, você é meu, Deus e vem de sua mãe. Tem o meu escolhido, você corre, 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 corre. Mas você é meu. E eu quero você com saúde para fazer a minha vontade. Sai do seu lugar agora e diga, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Onde está a oitava? Está aqui duas, quatro, seis, sete. Onde está a oitava pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus agora? Você tem coragem de sair de onde você está? E dizer como aquele cego bate meu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Se você tem a venha. Se você tem a venha, porque Jesus tem uma obra especial para fazer da sua vida. O lepre, vacere, caste, ofá. Meu Deus, eu estou vendo correntes sendo quebradas nesta noite. Se preparem porque alguém da sua família vai aceitar Jesus. Nesse final de semana, Jesus vai quebrar as correntes. Quando está a próxima pessoa, todos vocês que estão sentados, sigam de pé que eu quero fazer aquela oração por vocês. E depois do trabalho está com o pastor Javier da Cunha em Silva.